Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que eu sou a Grazi, sou a revendedora virtual e muito real aqui direto no site natura.com.br barra consultoria barra Grazi Cosmetics e se tem ciclo novo, ciclo 5, muito bem, tem lançamento e é lançamento de perfumaria Homem Especiarias de Natura é um perfume amadeirado, especiado, masculino o Homem Especiarias foi lançado em 2016, a perfumista Kato, Verônica Kato, que assina a fragrância já é de nota, né, as notas de topo são laranja, mandarina, bergamota, limão, toranja e folhas de rui barbo as notas de coração são pimenta branca, pimenta preta, gengibre, noz moscada, coentro, elemigerânio e as notas de fundo são vetiver, beijoinha, almíscar, cedro e patchouli é o Natura Homem Especiarias, ele voltou em edição limitada para quem gosta de trazer o surpreendente para o dia a dia ele está como lançamento e não na verdade, ele é um relançamento e é edição limitada, então provavelmente só tem a 2, 3 ciclos dele, tá é uma fragrância aromática, madeirada, com um toque a mais a perfeita combinação do frescor de notas cítricas com uma variedade de pimentas muito bom, né, então é hashtag volta natura porque a perfumaria, ela tem um poder incrível de trazer memórias na nossa mente através dos cheiros, das fragrâncias e a gente ama quando marca, né, uma fragrância específica consegue levar a gente a 10, 20, 30, 40 anos atrás e trazer memórias muito boas então tá voltando aí o especiaria, se você gostou se você sente saudade dele, aproveita, vai ser poucos ciclos então já fala com a sua consultora ou entra no nosso consultoria Natura que a gente dá uma força aí para você adquiri-lo, tá um forte abraço, um beijo perfumado para todas eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, 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 tchau